Hoje ela me ligou Ela abriu o seu jogo Falando que ainda me ama Que sentia minha falta E meu cheiro em sua cama Você se esqueceu O quanto que me fez sofrer Vou embora e me deixou pra trás Sem despedida Eu não vou mais te perdoar O nosso amor não tem volta Sua chance já te dei Suas malas estão na porta Pode ir embora E pra cantar com a gente Xande Gonçalves Valeu Cadu e Banda Séculos Sucesso galera Hoje ela me ligou Me pedindo por favor Temos que conversar Me chamando de amor Ela abriu o seu jogo Falando que ainda me ama Que sentia minha falta E meu cheiro em sua cama Você se esqueceu O quanto que me fez sofrer Vou embora e me deixou pra trás Sem despedida Eu não vou mais te perdoar O nosso amor não tem volta Sua chance já te dei Suas malas estão na porta Você se esqueceu O quanto que me fez sofrer Vou embora e me deixou pra trás Sem despedida Eu não vou mais te perdoar O nosso amor não tem volta Sua chance já te dei Suas malas estão na porta Pode ir embora Pode ir embora Pode ir embora